Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia Maria, e hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo bobo em crochê. Vamos iniciar fazendo sete correntinhas. Aí, eu pulo a primeira correntinha e venho com pontos baixos. Um ponto baixo, pegando a alcinha de trás pra cada correntinha da base. Uma correntinha, viro o meu trabalho, continuo pegando a alcinha de trás por sete vezes. Você vai fazer até dar o contorno da sua cabeça. Você mede certinho, aí você vai fechar essa tira num ponto baixíssimo, pra depois iniciar a parte superior do bobo. Feito isso, vamos iniciar fazendo três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, mais dois pontos altos. Agora, eu dou um espaço e vamos pro próximo leque. Fecho a carreira e inicio a próxima. Eu pulo o primeiro ponto alto, pego o segundo ponto alto, três correntinhas, um ponto alto dentro do espaço, uma correntinha, mais um ponto alto dentro do espaço, e o último ponto em relevo. Você vai cortar o fio um pouquinho longo, e com uma agulha de tapeçaria, você vai fazer um franzido. Leva esse fiozinho pro lado avesso, e faz o arremate bem justinho, e corta o excesso do fio. E assim, o seu gorro ficou pronto.